Então Jesus é missão, a igreja é missão Então a vida é missão, o amor é missão Então Jesus é missão, a igreja é missão Então nós somos missão, missão, o amor é missão A luz da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir E também por esse período forte que é o tempo da quaresma Vamos refletir um pouquinho sobre essa palavra de Deus Primeira leitura fala de alguém muito conhecido nosso Jonas, o profeta Jonas A história do profeta Jonas eu não preciso repetir aqui Porque todos nós conhecemos Jonas ele representa a imagem dos homens, das mulheres Que relutam em fazer a vontade de Deus E em determinado momento da sua vida é vencido Ou melhor ainda, né? Deus vence É bonito isso Porque o profeta Jonas é exatamente a imagem Podemos dizer de todos os cristãos De cristãos e cristãos católicos como nós Que às vezes relutamos por não querer fazer a vontade de Deus Por querer muitas vezes fazer a própria vontade Ou viver uma espiritualidade intimista Ou seja, eu tenho uma espiritualidade Eu tenho uma fé Eu tenho uma religiosidade Mas prefiro viver voltado para mim mesmo Voltado para dentro E aí, o que Deus propõe Naquela época Para Jonas? Não Eu preciso de você Eu quero que você seja um instrumento De salvação De conversão Então nós sabemos bem da história Deus convence Meio que a força Mas convence Jonas Fazer um percurso Um caminho Para ajudar outras pessoas E é bonito A história Porque Jonas Precisava percorrer um caminho De quantos dias? Você se lembra? Três dias Porque Níbe Era uma cidade muito grande E aqui tem um detalhe Interessantíssimo do Evangelho Eu diria que é uma parte assim Talvez até a mais importante Quantos dias Jonas Caminhou A cidade Para percorrer toda a cidade Três dias Quantos dias ele percorreu Para que o povo já se convertesse? Um dia O que significa? Que a graça de Deus A ação de Deus Ela é sempre atuante A graça de Deus Ela é sempre eficaz Na medida Que nós nos tornamos De uma maneira muito simples Seus instrumentos Então vamos pensar Na realidade de hoje Na vida de hoje Nos nossos dias No contexto de hoje De igreja De comunidade Será que Deus não continua Pedindo para você Pedindo para mim Que a gente seja Um novo profeta Jonas Será que a igreja De modo geral A sociedade Ela não precisa exatamente De profetas Como Jonas Pode até se relutar Um pouco Às vezes De não querer Fazer o que Deus Pede Mas de repente De ser apenas Um instrumento Foi o que Jonas fez Apenas Um instrumento Quem fez a obra Quem agiu No coração Do povo De Nínele Foi Deus Mas Não sabemos Por que Ao longo de toda a história Da salvação Deus Quis E quer contar Com pessoas A começar Com Abraão Até o último Dos apóstolos Ele sempre quis E quer contar Com pessoas Para que A obra da salvação Aconteça Então a primeira parte Da reflexão Poderíamos pensar assim Que resposta Eu dou Diante desse Deus Que me quer Como profeta Numa sociedade Comparada talvez A sociedade De Nínele Que vive Como se Deus Não existisse Será que não falta A minha presença Como profeta Apenas como instrumento Será que eu não sou Um pouco Aquele ou aquela Que reluta Contra Deus Para não fazer A vontade De O evangelho Também é muito Interessante Importante E olha Para vocês Verem que importância Tem esta leitura Porque Jesus Depois de muito Muito tempo Ele faz Uma referência Ao profeta Então não se trata De uma leitura Qualquer Não se trata De uma passagem Qualquer Do antigo testamento Jesus Depois de muito Tempo Ele cita O profeta O profeta Claro que agora Ele faz Um outro contexto Por que outro contexto? O evangelho Começa dizendo Que uma Multidão Estava próximo De Jesus Uma multidão Ele não está falando Para os discípulos E não está falando Para um grupo De pessoas Mas está falando Para uma multidão Só que Tem um questionamento Por que Que essa multidão Está próxima De Jesus? O O texto bíblico Ele tenta mostrar Como ponto central Exatamente isso Essa multidão Buscava Jesus Por que? Ficou bem claro Que buscava Somente Por causa Dos milagres E Jesus Diante daquilo Ele vai dizer Eu não vou fazer Milagre nenhum E ele considera Essa geração Essa multidão Como uma geração Má Por que? Porque não estava Buscando verdadeiramente A Deus Mas estava buscando As coisas De Deus Não sei se consigo Deixar claro Isso para vocês Mas há uma diferença Muito grande Entre buscar Deus E buscar As coisas De Deus Porque se eu sou Uma pessoa Religiosa Uma pessoa Que tem fé Mas que só Busco a Deus Para que ele Resolva Todos os meus Problemas Nos momentos difíceis Quando as coisas Não estão bem E assim por diante Eu faço da religião O comércio E eu busco As coisas de Deus E não Deus Porque quando eu busco As coisas de Deus Tem alguns momentos Que ele vai me provar E é nesse momento Onde eu vou dizer De fato Eu tenho fé Nesse Deus Que me prova Nesse Deus Que me pede Um pouco a mais Ou algo a mais Afinal de contas O pai pediu Algo a mais Para o seu filho Jesus Não pediu? O que ele pediu? O algo a mais Que nós podemos colocar A cruz Jesus não precisava Ter passado Pela cruz Poderia ter trazido Salvação De outros modos Mas passou Pela cruz Foi o que o pai Pediu a Jesus Algo a mais Para que provasse Que aquele que veio Fazer a sua vontade Como ele mesmo diz De fato faria E é isso que Jesus fez Dá uma prova a mais Do seu amor Pelo pai E é isso que Jesus Não concorda com a multidão Era uma multidão Que buscava sinais Buscava milagres Buscava provas Que Jesus Era Deus Então Jesus Vai mostrar para eles Que não Jonas É o maior De todos os sinais E por que que Jonas É o maior De todos os sinais A obediência Ou o modo Depois Que Jonas Vai realizando A obra de Deus É alguém que reluta Mas depois aceita A missão É bonito isso Então a gente Poder até concluir Dizendo assim O que que Jesus Espera de mim Espera que eu seja Uma geração Má Uma geração Que busca sinais Ou uma geração Que simplesmente Quer fazer A sua vontade E principalmente Busque Deus E não As coisas De Deus Então Deus pode fazer milagres Muitos Deus faz milagres Muitos Mas é preciso Que nós entendamos Que esses milagres Esses sinais Parte Dele E não De nós Parte da vontade Dele E não Da nossa vontade Aí seria necessário A gente sempre pensar Olha Eu devo buscar Deus E não as coisas De Deus Ele mesmo ensina isso Para nós Busque em primeiro lugar O reino de Deus Busque em primeiro lugar Deus As outras coisas Vem Como a crise Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Que seja louvado Tenha oração Da comunidade Tchau Tchau Tchau